Fala, galerinha, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre misturas de soluções, tá? É uma parte que a gente, se pegar a lógica do processo, a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de exercício. O que a gente vai encontrar, né, às vezes é um problema exigindo mais contas, tá bom? Mas a lógica do processo, ela, se entendida, vai se encaixar em qualquer exercício, qualquer problema. Então, vem cá. Primeiro, nós vamos trabalhar aqui com solutos idênticos, ou seja, o mesmo soluto em ambas as soluções, ok? Depois a gente trabalha com solutos diferentes, que não reagem e que reagem, tá bom? Então, vamos pegar a ideia do processo. Nós vamos misturar aqui duas soluções. Gente, primeira coisa, eu preciso interpretar o resultado obtido, tá? E já prever, talvez, esse resultado antes mesmo de fazer conta pra gente não vacilar. Por exemplo, imagine que eu vou misturar um café muito forte e eu vou misturar um café muito fraco. Vou colocar os dois dentro de um mesmo recipiente. Você concorda comigo que o café que vai ser produzido ali pela mistura das duas soluções, né, pelo fraquinho e o fortinho, esse café, ele não pode ser nem mais forte que o forte sozinho, nem mais fraco que o fraco sozinho. Faz sentido, não faz? Então, ao misturarmos soluções, eu já tenho que prever que a concentração final vai ficar entre as concentrações das soluções que foram ali colocadas dentro de um mesmo sistema, tá bom? Então, fiquem espertos aqui, ó. Vamos pra um esqueminha lógico, tá? Sempre trabalhando com o mesmo soluto. Então, aqui eu vou desenhar pra gente, ó, três recipientes. Eu vou pegar o conteúdo do recipiente A e eu vou juntá-lo, somá-lo ao conteúdo do recipiente B. Vou somar duas soluções. E nesse caso, todo mundo concorda? Eu vou obter aqui uma solução final que eu vou chamar de solução C, tá bom? Então, A e B são soluções iniciais e C é a mistura de ambas. De cara, algo aqui já fica extremamente previsível, né? Que é o volume, né, gente? Que vai ser aditivo. Então, eu vou ter aqui, ó, um volume A, que é o volume da minha primeira solução. Eu vou ter aqui um volume B, que é o volume da minha segunda solução. Um volume é muito fácil da gente mensurar, né? E ao somar essas duas soluções, no finalzinho, nós vamos ter aqui o volume C. O volume C é a soma dos dois volumes, beleza? Então, tá, legal. Essa solução A, ela apresenta uma concentração, que é a concentração A, beleza? A solução B, ela vai ter uma concentração B. Ok. E a solução C, ela vai ter uma concentração C. Que seria a concentração de A, mais a concentração de B. Certo? Não. Não. Acabei de te falar. Se eu misturar, não é? Duas soluções, a solução, ela vai ficar, a solução final, ela vai ter a concentração entre ambas as concentrações iniciais. Não é? Então, ela não pode ser nem maior do que, nem menor do que A, não é maior do que B, e vice-versa. Então, isso aqui, A é rápido, tá? Ou seja, essa concentração, nós vamos ter que determinar, tá bom? Agora, vamos usar a seguinte lógica por trás dos problemas de mistura de soluções. Aqui, ó. Vamos imaginar, né, que dentro dessa solução A, eu tenha, por exemplo, duas bolinhas. Tá, três. Eu tenha três bolinhas dentro dessa solução A. Dentro da solução B, eu tenho duas bolinhas. Legal. E aqui, nós estamos falando do mesmo soluto, tá? Por exemplo, tem NaCl aqui e NaCl no de lá, tá? Ou um açúcar, ou qualquer outra substância que seja. Então, se eu pegar essas duas soluções e colocá-las em um único frasco, Se aqui tem três bolinhas e aqui tem duas, quantas bolinhas eu vou ter dentro do recipiente final? Põe, gente, cinco, né? Então, aqui você vai ter cinco bolinhas. Põe, se eu tinha três aqui, duas lá, somou duas, vai dar cinco. Ok. Mas, vamos tirar essas bolinhas de lado e vamos pensar em outra coisa, não é? O que essas bolinhas representaram para a gente? Quanto do meu soluto ali dentro está presente. E a gente representa ou quantifica isso principalmente pelo número de mols. Então, aquelas bolinhas ali nada mais seriam do que os mols do meu composto que ali dentro estão presentes. Então, aqui, eu tenho uma quantidade de mols de A, eu tenho uma quantidade de mols aqui em B, mas é o mesmo soluto. E, portanto, eu vou ter uma quantidade aqui de mols em C, que vai ser nada mais, nada menos do que quanto eu tiver em A e quanto eu tiver em B. Simples assim. Oh, acho que eu peguei a ideia. Ótimo. Agora, vamos destrinchar. Essa mistura de soluções com solutos idênticos, ela tem uma fórmula, tá? Que é muito facilmente deduzível a partir do que a gente acabou de falar. Aqui, se o número de mols é aditivo, o que a gente sabe? Que a concentração de A é número de mols sobre volume. Concentração de B é número de mols sobre volume. E a concentração de C é número de mols sobre volume. Ok? Como o número de mols final é a soma dos dois, número de mols de A, gente, é a concentração de A vezes o volume de A. Número de mols de B, concentração de B vezes o volume de B. Não é verdade? Então, o número de mols de C é a concentração de C vezes o volume de C. O que eu acabei de obter aqui? Que concentração de A vezes o volume de A mais concentração de B vezes o volume de B é igual à concentração de C vezes o volume de C. C vezes, essencialmente, é isso. Então, essa formazinha aqui, ela vai ser muito interessante para a gente quando a gente tiver o mesmo, mesmo soluto, tá bom? Sendo trabalhado. Eu não gosto, eu não gosto de fórmulas, tá bom? Então, eu vou propor um exercício aqui no qual eu vou destrinchar pela análise, pela interpretação e depois eu posso fazer usando a fórmula. A fórmula, gente, ela é boa porque ela mata a questão muito rapidamente. Mas, como eu disse, a fórmula não pensa. Ela simplesmente me dá o resultado quando eu insiro os números, ok? Se eu tiver uma variável no meio do caminho, pode ser que os números que a questão me dá não necessariamente se encaixem ali rapidamente, tá bom? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Não só, gente. Essa análise que eu fiz, ela não vai valer só para o mesmo soluto, não. Mas, quando eu tiver solutos diferentes, aí eu vou ter mais coisas lá juntas. Simplesmente isso. Eu só vou ter um trabalho a mais. Nada mais que isso. Então, vamos trabalhar no exercíciozinho aqui, buscando a mesma lógica, ok? Então, vamos lá. E depois a gente aplica essa equaçãozinha aqui para ver como é que as coisas ficam. Ok? Então, deixa eu apagar isso tudo aqui. Ó. Bem objetivo. É, sei lá. É, sei lá. Exemplo. 200 ml de NaOH, 2 mol por litro, foram adicionados, adicionados a 150 ml de NaOH, 1,3 mol por litro. Calcule a concentração final. Gente, sem firula, tá? Isso aqui, numa questãozinha, né, ela poderia vir dentro de um texto enorme. Ok? O que eu quero aqui é trabalhar. Simples assim. Então, vamos lá. Desenhe. Rabisque. Isso ajuda muito. Eu adoro desenhar, tá? Posso desenhar bem, mas eu adoro. Então, aqui ó, eu vou desenhar a minha primeira solução, né, que é a solução A, ok? O que que eu sei dela? Que aqui dentro eu tenho 200 ml e a concentração de 2 mol por litro. Legal. Eu tenho a minha solução B. Eu tenho a solução B, que são 150 ml, 150 ml e a concentração de 1,3 mol por litro. Aqui vai dar uma pontinha, né, porque os números não são muito bonitinhos, mas não tem problema. Isso não vai, né, acabar em absolutamente nada. E eu vou ter a solução final. Essa solução final, o volume dela vai ser de 350, que é a soma de 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 350 ml. A concentração é que a gente vai descobrir, tá bom? Então, vamos lá. O que fazer? Gente, mesmo esquema, pensem sempre nas bolinhas. Se aqui a gente tiver 3 bolinhas e aqui a gente tiver 2, no final a gente vai ter 5. A lógica é essa. Então, descubra sempre quantos mols você tem em cada uma das soluções. Porque a quantidade de mols no final vai ser a soma dos dois, que você tinha inicialmente. Então, a gente vem aqui e faz uma pontinha, que pra gente é muito tranquilo. O que eu sei? Esse M mais rusco é mol por litro. Então, nós temos aqui, ó, 2 mols em 1.000 ml, em 200 ml, X. Na hora que eu fizer essa conta, 0,4 mols. É o que eu tenho dentro da primeira solução. Beleza? Agora, vamos pra segunda. Eu tenho aqui, ó, 1.3 mols por litro, né, em 1.000 ml, em 150, X. Ô, Cris, eu não poderia ter usado um número mais bonitinho, não? Poderia. Por que tu não usou? Porque eu não quis, né? Então, montando problema sou eu. Então, foda-se. Então, eu tenho, ó, ponto 15 vezes 1.3. Isso aqui vai dar 0,19, 5 mols, ok? Hoje, gente, por mais que dê uma continha ali, essa ponta é absolutamente tranquila, tá? Então, beleza. Olha só, eu tenho 0,4 mols aqui. Aqui eu tenho 0,19, 5, né? No final, eu vou ter a soma, né? Então, aqui dentro, nós vamos ter, né, a soma disso com isso, 0,59, 5 mols. Isso é o que eu vou ter aqui dentro. É a quantidade de bolinhas, né? E essas bolinhas estão em qual volume? Em 350. Mas você não quer saber em 350? Eu quero saber concentração, concentração molar em mol por litro, tá bom? Então, a gente vem aqui agora e faz só uma continha. Você tem 0,595 mols em 350 ms. Em 1.000, que é um litro, né? Nós teremos x. Aí, 595 dividido por 350. 595 dividido por 350. Isso vai dar 1,7. Ó, 1,7 mols por litro. Achei minha concentração final. Ah, pega aí. Faz todo o sentido. Tudo o sentido, não é? Eu tenho 2 mols por litro e 1,3, né? Eu tenho que ficar entre ambas. Eu tenho que ficar maior do que 1,3 e menor do que 2. Achei 1,7. Certíssimo, tá bom? Então, se por um acaso, uma questãozinha, se tiver alguma coisa maior que 2, você já corta. Menor do que 1,3, você corta. Não tem como, né? Só vai ficar menor do que 1,3 se eu colocar água, se eu diluir. Tá? Só vai ficar maior do que 2 se eu colocar soluto lá dentro. E esse soluto se dissolver ainda, né? Então, a lógica é essa, tá? Aí vem a possibilidade de resolver por fórmula. Legal. E aí lá vamos nós, ó. CAVA mais CBVB é igual a CCVC. Ok? Então, agora é só jogar os números, ó. Concentração de A, 2, volume 200, mais concentração de B, 1,3, vezes o volume 150, é igual a concentração de C, que é o que eu quero saber, e o volume 350. Essencialmente é isso. Essencialmente é isso. Quando eu fizer a conta, eu vou ter que estar no 0,7. NULL. A fórmula é muito rápida. É. Muito rápida. Tá bom? Extremamente rápida. Só que eu não gosto de trabalhar com ele. Tá bom? Não gosto mesmo. Ok? Eu prefiro entender, porque qualquer coisa que problema complique, eu dou conta de fazer. Tá? Então, é isso. Trabalhar com o mesmo soluto, mistura-se soluções de mesmo soluto, é só fazer isso aqui. E solutos diferentes? Vamos lá. Vamos ver, né? O que pode aparecer. Aqui. 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 Vamos criar exatamente essa possibilidade. Agora, para solutos diferentes, não inventa moda de equação, não. Tá? Então, até existem umas por aí, mas esquece. Tá? Vamos trabalhar aqui, ó. Solutos diferentes agora. Ok? Então, B. Vamos trabalhar com solutos. Solutos diferentes que não reagem. Que não reagem. Ok? Então, as duas espécies ou mais espécies vão estar, né? Vão estar ali coexistindo, mas elas não se combinam. Tá bom? E aqui, vamos direto para o meu problema, que a lógica é muito parecida. Normalmente, nessas misturas de soluções, eu vou encontrar também questões pedindo dos cátions e dos ânions separadamente, tá? Que é o que eu vou fazer nesse exercício. Então, aqui, ó. Nós vamos pegar... Ah, já vou rápido aqui, ó. 200 ml de NaCl, 1 mol por litro, mais 100 ml de NaOH, tá aqui, 2 mol por litro. Ok? Então, aqui nós vamos calcular, ó. Calcule a concentração, 1 mol por litro, para cada um dos íons. Então, para cada um dos íons presentes ali, nós vamos fazer isso, tá? Tem dois jeitos. Quando eu falo em íons, tem dois jeitos. Ou a gente trabalha com a dissociação antes, ou a gente trabalha com a dissociação depois. Eu vou trabalhar com a dissociação antes. Por quê? Porque isso já me ajuda caso eles reajam entre si. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, desenhando. Eu adoro desenhar. Aqui, ó. Solução A. Solução B. E aí, vamos lá para a soluçãozinha C, que é a final. Quando vocês pegam um exercício sobre isso, vocês ficam meio doidos, né? Com os números. Mas se você entender a lógica, gente, o resto do problema é todo matemático, tá? Então, fique esperto aqui, ó. Os solutos são diferentes, tá? Então, vamos calcular separadamente para cada um deles. Nessa solução, vamos calcular quantos mols eu tenho aqui do NACL. Então, nós vamos fazer o quê? Um mol de NACL em 1.000 mLs em 200x. Então, na hora que a gente fizer a conta, eu vou ter 0,2 mols de NACL. Ok. Agora, agora, o que é importante é que eu consiga dissociar, dissociar o meu composto, tá? Então, o NACL aqui, ó. Ele se dissocia em N a mais e C a menos. Ok. Então, se eu tiver 0,2 dele, se eu tiver 0,2 de NACL, eu vou ter 0,2 de N a mais e 0,2 de C a menos. Ok? Então, aqui a gente tem, ó. 0,2 de N a mais e 0,2 de C a menos. Em mols. Tá bom? Legal. Ah, eu faço a mesma coisa com o B. Então, o que a gente sabe aqui do B, ó. Eu tenho 2 mols em 1.000 mLs em 100 mLs. 100 mLs. X. E aí, quando eu fizer a continha, eu vou achar 0,2 mols. Mesma coincidência, tá? 0,2 mols de N a mais. Ok. E aí, como é que esse Na ao H se dissocia, né? Ele se dissocia assim, ó. Na ao H se dissocia em N a mais e OH a menos. Legal. Então, agora é só dissociar. 0,2 vai gerar 0,2 de N a mais e 0,2 de OH a menos. Então, nessa soluçãozinha aqui, você vai ter 0,2 de N a mais e 0,2 de OH a menos. Ok? E na solução final? É só somar tudo, gente. E aqui, vocês estão percebendo que o cátion é o mesmo. Você tem N a mais tanto nessa solução quanto na outra. Quando o cátion for o mesmo, você simplesmente soma. Simplesmente é isso. Então, aqui no finalzinho, nós vamos ter 0,4 de N a mais. O que é 0,4? 0,2 aqui e 0,2 aqui. Somou. 0,2 de C a menos e 0,2 de OH a menos. Está tudo junto. Ok. Agora, você calcula quanto em mol por litro existe para cada um dos íons. Você vai ter que fazer três vezes a mesma regra de três. E aí, usando os dados de cada um deles. Então, aqui você vem, qual que é o volume final? Trezentos, né? Então, aqui tem trezentos ms. Então, aqui você vem, para o OH a menos. O que você vai fazer? Eu tenho 0,2 mols em, opa, em trezentos ms. Em 1.000x. Aí eu vou fazer essa conta. Tá? Aguenta aí que eu faço na calculadora. Aí eu faço a mesma coisa que o C a menos. Eu tenho 0,2 mols. Aqui o resultado é do mesmo, né? Em trezentos ms. Em 1.000x. Achei a pontinha. E aí eu faço para o N a mais. Então, deixa eu colocar aqui. Para o N a mais, a gente tem 0,4 em trezentos. 0,4 mols em trezentos ms. Em 1.000x. Aí eu fiz essas contas. Aí eu vou vender os resultados. Então, vamos ver aqui quanto vai dar na ONU. Aqui vai dar duzentos dividido por trezentos. Zero sessenta e sete. Zero sessenta e sete. E aqui vai dar o dobro. Aqui é quatrocentos dividido por trezentos. 1.33. Bom, por litro. Ok? Então, essencialmente, é isso que eu tenho que fazer, gente. Independentemente de ter o mesmo soluto. Ou ter solutos diferentes. Essa lógica vai me atender perfeitamente bem. Combinado? Então, mistura de soluções. A gente parte desse pressuposto. Ok? Até a próxima.